Com o motor parado a frio e com o veículo estacionado em piso horizontal, entre a bordo pela porta dianteira esquerda. Puxa a haste situada sob o painel do bordo. A partir da dianteira do veículo, levante o comando de abertura do capô e levante este último. Com o capô aberto, não deixe que ninguém se apoie nele porque há perigo de se fechar acidentalmente. Retira a vareta e limpe-a. Volte a inserir totalmente a vareta no orifício e em seguida a extrai-a novamente. Verifique o nível, que deve situar-se perto da marca Maxi, sem no entanto a ultrapassar. Se for necessário, ajuste o nível. Verte o óleo por pequenas quantidades. Aguarde cerca de 20 minutos e volte a verificar o nível, respeitando as operações anteriores. Volte a inserir bem a vareta e a fechar o bujão. Baixe o capô e largue-o a cerca de 30 centímetros de altura. Verifique o seu correto travamento.